Olá, manos e monas! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia, Aventureira Pathy, e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, eu acabei de acordar. Ó, meus cabelos tudo por alto. Cara cheia de brilho. Tô nem aí. Hoje eu vou gravar vídeo assim. Ai, tô nem aí. Toda vez eu me arrumo, tomo banho, tô na periquitada, gravo vídeo. Mas hoje é eu que tá tendo. Tá tendo pra agora. Eu vim falar de Arasariguama, de um pouco que eu vivi aqui e de escola. Porque é um dos assuntos mais engraçados, né? E do que eu posso falar com experiência. Tipo, eu vivi isso, eu passei por isso. Eu posso falar com propriedade. Não sei se vocês sabem, mas eu não sou nascida e criada em Arasariguama. Eu vim morar aqui a primeira vez. E não necessariamente no centro de Arasariguama. Eu morava em um bairro vizinho no Tigrão. Em 2017. E aí, em 2017, eu fui embora pra São Paulo. E retornei pra Arasariguama em janeiro, fevereiro de 2020. E estou aqui em 2021 já. Eu tenho um ano e pouco. Quase dois. Que eu estou morando aqui em Arasariguama. Mas a parte da escola, essas coisas. Tudo que eu tenho pra falar foi nesse ano de 2017 que eu morei. E, gente, sério. Eu fui nascida e criada na Zona Norte de São Paulo, Brasilândia. Lá no bairro Jardim Paraná. Estudava na escola Celpa. E vamos lá. Quando eu vim morar em Arasariguama, quando eu vim morar nesse bairro no Tigrão. Eu já estava fazendo a terceira vez, o primeiro ano do ensino médio. Já era a minha terceira vez que eu ia começar na escola Humberto Victorazzo. Não era no Alberto. Não era em nenhuma outra escola. Então, eu estou falando do que eu vivi e do que eu posso falar com propriedade. Nada além disso. E é sobre a minha opinião. Quem mora em Arasariguama está vendo esse vídeo e não concorda. Azar o seu. Foi só a minha opinião. Só saí do vídeo. Enfim, gente. Na época, eu cheguei e eu tirava assim que na minha sala eu era novidade. Porque eu cheguei, eu acho que já tinha começado as aulas, já tinha umas duas semanas. E eu era novidade na sala de aula. Tanto por ninguém me conhecer, porque eu acredito que a maioria da sala já era. Já se conheciam desde criança, já tinha estudado junto. E eu também, por eu sair de São Paulo, né? Tipo, nossa. Eles achavam, não sei como que é hoje. Por isso que eu estou falando. Era uma história de 2017. Agora que a gente está já em 2021. Mas na época, eles achavam que São Paulo era... Uau. E pra mim, o uau era aqui. Eu estava chegando e, tipo... Velho, na escola, eu tinha que comprar o uniforme, a camiseta do Humberto. E lá em São Paulo, não. Eu vinha de escolas, lá na favela, onde eu morava. E a gente ia todo arrumadão, todo descolado. Me zunou no pé. Com as roupas que a gente usava também pra ir pros bailes de favela. Então, a gente usava pra ir pra escola e pra sair. E quando eu cheguei na escola aqui em Araçariguama, as pessoas reclamavam muito. Porque tinha que ir de uniforme. E eu já achava maravilhoso. Maravilhoso. Porque minha mãe tinha que comprar o uniforme, a camiseta do uniforme. E eu tinha que ir toda arrumadinha, todo aquele... Nossa, eu achava maravilhoso. Achava... Me sentia numa escola particular, sinceramente. Porque a escola que eu estudei até a oitava série era top. Mas aí, a escola que eu fiz os primeiros anos, não. Isso não é. A escola aqui, o Humberto, ela era bem fechada. Eu lembro quando eu entrei, bem fechada, bem privadona. E as pessoas chamavam muito os alunos, né, de prisão. E eu ficava, meu Deus! Meu Deus! Eles deveriam conhecer a escola lá em São Paulo, onde eu estudava. Que qualquer um entrava. Que o povo soltava a bomba no meio do intervalo. Que o povo... Que você era saltado na porta da escola. Quem estudou no Iadoia sabe o que eu tô falando. Graças a Deus, eu faltava tanto. Era por isso. Exatamente por isso que eu tava fazendo a terceira vez. O primeiro ano do ensino médio. Porque eu não ia pra escola. Eu estudei dois anos. Os primeiros dois anos que eu fiz o primeiro... Pra quem entendeu, né? Foi lá no Iadoia. E eu não ia pra escola. Então, eu sabia, assim, dos assaltos que tinha frequentemente na porta da escola. Porém, graças a Deus, eu nunca tava. Enfim. Essas coisas... Eu falava, meu, esse pessoal de Araçárimoma deveria vivenciar isso. Pra eles pararem de reclamar. Que a escola é fechada. Que a escola tem uma segurança maior. A comida era boa. Todo mundo comia. A maioria comia. A fila do bravo da nossa escola aqui de Araçárimoma. Já lá em São Paulo, não. As pessoas não comiam. Comia mais na cantina. Pagavam, comprava lanche. E zoava quem comia na cantina da escola. E eu comia na cantina da escola, viu? E eu comia. Sempre que eu ia pra escola, eu comia na cantina da escola. Nunca tive graça. Deixa eu ver mais o que... Velho, sério. Pra mim, era uma experiência muito legal. Ter ônibus... Escolar aqui em Araçárimoma. Velho, o ônibus pegava lá perto de casa. Deixava perto de casa. Mano, eu achava isso top. Lá em São Paulo, não. Tinha o passe livre. Só que até a bonitona que corria atrás do passe livre, tinha que ir a pé pra escola. Você ia de manhã a pé no frio. E quando voltava às 11 horas, meio-dia, voltava com fogo no rabo, né? Porque o sol tava achando um pouquinho. Mas o motivo que eu não ia pra escola, não adiantava. Nossa, minha mãe falava, minha, você vai apoiar. Meu, não adiantava, não ia pra escola. E na época, eu tinha um namoradinho. Ai. E aí, a culpa da minha mãe, meu, ela pegava no meu ponto fraco. Ela falava, ele não vai vir aqui mais na semana. Só final de semana. Porque ela colocava, pegava no meu ponto fraco e colocava a culpa nele. Pra eu não ir pra escola, pra eu não tá fazendo as coisas. Tudo mais. Esse ano de 2017 foi o ano que eu conheci a maioria do pessoal que eu conheço até hoje em Araçarigua. Porque fora isso, eu não conheço mais ninguém. Essas pessoas que eu estudei lá, a Humberto, foi da minha sala, que me conheceu esse ano que eu ia pra escola. Podem falar, eu conheço a Patrícia. Agora, de resto, gente. Um povo de Araçarigua, uma fofoqueira, que vem falar que me conhece. Não. Não me conhece. Nunca sentou, nunca nem me viu pessoalmente. Gente, tem gente que nunca nem me viu pessoalmente. Fala que me conhece aqui em Araçá, não é pra você entender. Como me conhece? Se toca, ó. Enfim. Eu conheci, em 2017, a minha melhor amiga. Que hoje a gente... Não sei mais aquilo, mas teve. Que era a Tainara. Gente, eu era e sou. Não sei se eu sou tanto, mas eu era uma pessoa que julga muito livre pela capa. E eu lembro que quando eu vi a Tainara pela primeira vez, eu falei, eu vou brigar com essa menina. E eu cheguei. Nossa, todo mundo adorava uma briga nessa escola, gente. E na hora de sair no portão da escola do Humberto, só vi o uniforme azulzinho lá na porta, celular pra filmar. E o povo, como fala, animando pra ela ter briga. E eu falei, eu vou brigar com essa menina. Quando eu cheguei na sala de aula, ela falou que teve uma ocasião aqui. Ela pediu licença pra mim. E eu falei pra ela que era só ela levantar pra enxergar a loda. E aí também ela falou, eu vou brigar com essa menina. No final, gente, a gente virou melhores amigas. A gente brincava. Nossa, a gente brincava do lado. Era nós outros do que é lado. A Tainara, meu, era uma pessoa muito doidinha. Os parafusos a menos. E eu tentava ajudar ela o máximo que eu conseguia. Era uma menina que passava por muitos problemas, assim como eu também. Mas as pessoas, assim, não viam. Fora isso, eu era a barraqueira da sala. A nerd. Porque, como eu falei, já era a terceira vez que eu estava falando. Primeiro, eu tinha que passar. Então, eu era nerd. Fazer amizade com todos os professores. E ela é a cagueta. Na sala, gente, tinha câmera. Até isso, eu achava o máximo que tinha câmera dentro da sala de aula. Porque, como eu fosse que eu não sei, se eu, que já era a fofoqueira, eu ia na direita e falava, olha a câmera. A tudo. Até o vídeo cortou aqui. Tá tudo filmado na câmera. Olha na câmera, diretora. Vamos. Vamos, querida. Então, até isso, eu achava o máximo. E, nessa época, eu ainda namorava com esse namoradinho. E, aí, a gente já estava namorando à distância. E eu mandava foto da câmera pra ele. Eu mandava foto do lixo. Eu mandava tudo pra mim. Era muito novo. E eu compartilhava com ele. Nossa, era muito legal. Enfim, quando tinha briga, eu queria ir pra diretoria contar. Eu não tinha... Eu não tinha... Assim, eu posso falar que eu conhecia toda a sala. Assim, até o meio do ano, eu já conhecia toda a sala, todos os alunos. Mas, tem afinidade com alguns. Eu tive afinidade com o João Guilherme. Gente, que ser humano de coração enorme. Tive amizade com o Felipe. Ficava dando em cima dele, meu Deus. Toda vez que eu estava solteira, né? Que eu terminava com o namoradinho. E eu ficava ali que eu vou no rabo com o Felipe. Tinha o Oziel, muito inteligente. A Maju também, super inteligente. A Juliana, que ficava com a Maju. Eu também... Eu ficava ali na frente. Tinha a Nicole. Nossa, eu conheci muita coisa. Conheci muita gente. Inclusive, conheci o Gabriel. Que depois de um tempo... Nessa vez que eu voltei a morar aqui em Arassá. Tipo, eu estou contando de 2017. Mas, quando eu voltei em 2020. Eu namorei o Gabriel. Conheci bastante gente. Lucas, Isaac. As meninas. Larissa. Bianca. Alana. Bastante gente. Assim, eu só conheci a minha sala. O resto da escola era de vista. Não era também pessoas que chegaram em mim. Conversaram comigo pra falar que me conhecem. Odeio quando esse povo de Arassá de Goma fala que me conhece. E eu não me conheço. Se conhece, conhece. Mas não me conhece, não me fala que me conhece. Aí, gente. Isso foi a história de 2019. Teve muita briga na porta da escola. Eu que aguentava sempre minha irmã pra minha mãe. Porque a gente ia... Ela era de outra sala. Mas eu tava fazendo a mesma série que ela. E aí, ela fazia bagunça no ônibus. Do ônibus escolar que eu tava com a minha mãe. Ai, época boa. Chegava em casa. Minha mãe já tava feita. Eu tinha feito a comida fresquinha. Nossa, que delícia. Que delícia. Que saudade. Enfim. Passou 2017. Voltamos pra São Paulo. Ficamos lá. 2018 e 2019. Que foram uns anos que... Graças a Deus. Eu terminei a escola. Eu fiz... Assim que fui pra lá. 2018. Eu fiz o segundo ano. Junto com a Priscila, minha irmã. A gente chegou a estudar na mesma sala. Depois do terceiro, ela veio... Ela veio morar aqui em Araçá antes do que eu. Então, ela fez o terceiro aqui no Humberto. E eu fiz o terceiro lá no Genésio. Perto da casa da minha mãe. E... Foi os dois anos que, meu Deus. Eu era... Só saia pagando. Ai, meu Deus, Patrícia. Nossa, gente. Aí, em 2020. Quando eu voltei pra Araçá. Fava tudo diferente. Tudo mudado. Todo mundo evoluído. Os meninos evoluíram. Os meninos evoluídos. As meninas evoluídas. Algumas já estavam... Já estavam grávidas. A Nicole já tinha sido mamãe. A Bia que estava grávida. Os meninos barbundos. Gente, eu fiquei muito indignada. Muito indignada. Sério. Até que eu fui procurar emprego. E... Na entrevista de... Na entrevista, não. Era um processo pra entrar na primeira empresa que eu trabalhei aqui. Que foi a Motos. Eu... Terminei de cara com o Gabriel. Que foi a menina que eu namorei. E na época... Eu fiquei... Caramba, mano. Eu vou reencontrar todo mundo. Todo mundo que eu conheci em 2017. E por incrível que pareça... Eu não lembro de ninguém que foi embora. Mas eu acredito que a maioria mora aqui. Ainda era na Saribama. Eles falam, falam mal. Tacam o pau na escola. Tacam o pau no serviço. Tacam o pau na cidade. Mas mora aqui. Isso é incrível. Isso é incrível. E é isso, gente. Um pouquinho de Ara Saribama. No ano que eu vivi aqui em 2017. Como eu toquei no assunto desse serviço da Motos. Eu vou me falar aqui. Claro que eu vou. Vou gravar vídeo. Falando sobre a Motos. Porque foi assim. Mano. É uma empresa terceirizada. É o seguinte. Na verdade a gente fala Motos. Mas a empresa terceirizada... A Motos é uma empresa terceirizada. A Luandra é uma empresa terceirizada. E essas empresas trabalham. E prezam serviço para a Pernambucana. Mano, eu sei que gravar uma vídeo aqui contando. Porque eu vou deixar só esse spoilerzinho aqui. Quem é de Ara Saribama já vai entender tudo do que eu quero falar. Do que eu estou falando. Quem não é. Quem não conhece. Vai ficar... Nossa. Mano. É muita coisa para falar sobre esse assunto desse serviço. Gente. É surreal. Para contar a exploração. Muita coisa. Mas eu vou gravar um vídeo sobre isso. Que vai ser muito interessante. Essa foi a aventura de 2017. Na minha vida. De três. Da terceira vez. No primeiro ano. No médio. E graças a Deus. Concluí. É esse vídeo. O vídeo fica por aqui. E eu volto. Eu volto com o vídeo da Motos. Porque esse vai ser vídeo. E muita coisa para contar. Tchau. Tchau. Tchau.